Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Forza Horizon 4 Aqui no canal, galera, expansão aí, Ilha da Fortuna, mano E eu acabei de fazer uma cagada monstruosa, galera Vocês não fazem ideia do que eu acabei de fazer, velho É o seguinte, eu tinha pegado aqui o Ford GT40 Naqueles carros abandonados, né? E ele tava pra pintar aqui, galera Eu tava aqui, ó, falando assim, tá pintando e tudo mais Eu cliquei e cliquei duas vezes sem querer, velho Aí eu acho que pagou 4 milhões ou 3 milhões, sei lá quanto que pagou Pra ele ficar pronto de uma vez, cara Eu nem tô acreditando nisso, eu gastei dinheiro nele à toa Porque ele ia ficar pronto de todo jeito, né, galera? Infelizmente eu gastei essa grana, essa nota nele Então eu vou usar aqui, né, velho? Vou usar, vou até tunar ele aqui, já que eu gastei dinheiro à toa mesmo Vamos terminar de gastar, não é não? Nossa, mas que eu tô revoltado, eu tô, galera Tô muito revoltado, mano Mas, galera, já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda, velho Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo Tamo junto E vambora, velho Vamos tornar esse Ford aqui GT40 Um ícone, né? Das pistas Não sei de que década Mas eu sei que é um ícone das pistas Top demais o carro Mas que eu tô revoltado Porque eu gastei uma nota com ele Que não era pra ter gasto, cara Gastei muito dinheiro Porque eu podia ter comprado muito carro Galera, vocês não tem noção Eu podia ter comprado muito carro, cara Nossa, eu tô muito nervoso com isso Fazer o que, né, velho? O cara não olha, não lê as coisas, velho O cara só vai colocando mesmo as coisas Não sai, não lê, não faz nada, né? Então Dá nesse tipo de coisa, né, mano? Dá nesse tipo de coisa Perdi 4 milhões de graça Né? Vai tá safe Fazer o que? Menos 71 quilos aqui Mexer agora aqui Embreagem Linha de sei lá o que Vambora Já tá S1 875, velho Bacana Pneu aqui Olha lá, velho Dá pra me colocar aqui, ó Ele tava com pneu horrível, né? Que isso, velho Pneu de arrancada Pneu de rali Tá Vamos colocar aqui o de corridinha, então Lagura da frente 250 Tá bom 250, eu acho Trás 345 Colocar 265 na frente Vamos ver se eu aumento essa roda aqui Tá aro 15, né, velho? Pelo amor de Deus Aro 15 não, né, velho? Vou colocar aqui pelo menos um aro 17 Aro 18 atrás Pelo menos isso Vamos lá, galera Então beleza, cara Suave na nave Gastamos uma graninha aqui nele Gastei uns 5 milhões Nesse GT40, né, velho? No total Fazer o que, galera? Acontece Vamos sair aqui, então, da nossa garagem E vambora, cara Vamos pra cima deles, mano Só vamos Influência global O que aconteceu aqui? 199 por quê? Que eu não sei Colecionador de carros 12 mil que eu ganhei, cara Que loucura, velho Tem um radarzinho aqui pra gente fazer Que a gente já fez Vamos agora, então, fazer essas exibições aqui, né, mano? Tem duas exibições pra serem feitas Deixa eu ver como é que tá o volume aqui Tá bacana Tá de boa Tá, tem um sorteio aqui, né? Com certeza Beleza Vamos pegar Não vai adiantar de nada, cara Porque agora eu até desanimei Juntar dinheiro no jogo, velho Até desanimei, cara Eu não quero nem juntar mais grana no jogo, não Sério mesmo, velho Deixa eu pegar aqui também Maestria em caso dele Ó, dá pra pegar bastante Will Spin, né, mano? Vou pegar aqui mais umas duas aqui E tá de boa Vamos ver aqui o que vai ganhar Ó, aqui tem o dois ainda Esse mais um 45 mil, tá bom Quase pagou já a tunagem aí Do GT40 Nossa, tem um carro lendário Ele, vários carros lendários Ai, 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 ai Não Não Ah, velho Trola, né, mano? Trola, né, cara? Tem que trolar, né, velho? Nossa Quase que eu pego a LaFerrara Eu já tenho uma, na verdade Mas, velho Ter duas é Deus demais, né, velho? Ai, ganhei uma camisa, cara Olha que beleza Tá, e agora eu vou mexer aqui na marcha dele, né? Ele tá fazendo 329, 2.38 Ó, aumentou bastante a final Ó 382 Ó, aumentou muito, cara Aqui, diminuiu muito a 0 a 100 Ah, beleza, sim, tá ótimo Vambora, então Fazer a exibição aqui, galera Que isso, filhão? Vamos lá Circuitozinho Que que é isso aqui? Que carro que é? Olha, vai dar pra jogar logo com ele de cara, mano Aí sim, cara Pelo menos vamos testar ele aqui de cara, né, galera Aí, top, velho Já gostei, já gostei Vamos testar aqui Ah, eu tenho que aumentar o volume do jogo Eu esqueci, galera O volume do jogo tá mais baixo, cara Vou aumentar aqui Podem ficar tranquilos Podem ficar tranquilos Eu sempre, quando vou jogar em off Eu abaixo aqui o volume do jogo Pra não ficar tão alto Agora tá de boa, velho Foi mal aí, galera Tava sem som Mas agora Já tá tudo normal, cara Mano, dirigibilidade dele sensacional, viu Dirigibilidade dele muito monstra, galera Muito monstra, velho Carro muito leve Ele tem mil quilos só, né Muito leve o carro Ai, não perde essa Essa Stand de ponto, não Beleza Beleza, velho Ah, eu fui Ah, as cagadas, mano Eu fiz de tudo Pra não perder A minha sequência de habilidade Eu caguei em tudo E ainda perdi ela Show de bola, cara Incrível Sensacional, velho Eu tô de parabéns Essa aí eu tô de parabéns Vamos lá E aí Ou embora A minha sequência de Mitre Top, mano É, esse aqui não teve nem graça Ele tá muito melhor que os outros carros, né O GT40 aqui tá monstro demais, cara Um absurdo de carro 13 mil, velho Agora eu desanimei total Leviatã e Crack, mano Vai ter monstro na última corrida, velho Lambo oitentista, como é que é? Esse Lambo oitentista foi feito para a Rally Ah, então é um Lamborghini anos 80, né, galera Pelo jeito, né Tá de boa Suave na nave, velho Então, galera, vamos aqui, ó Fazer mais essa exibição aqui, então Mano, Leviatã Vai ter bicho na última corrida, velho Nossa, tonto Pelo jeito vai ser muito da hora, né Então vamos lá É, mais uma corrida aqui com o GT40 mesmo É bom que eu Pelo menos eu comprei ele na hora certa, né, velho A gente tem que pensar pelo lado positivo, galera Comprei ele na hora certa, pelo menos A gente tá até jogando muito com ele aqui, cara Vambora E agora eu voltei para o level 1 Que eu não tô entendendo, velho Acho que eu voltei para o level 1, velho Depois de passar do level 200 Volto para o level 1, não sei Sai É, aqui eles não estão tancando o nosso GT40, não E esse drift aqui é milhão Nossa, muito bom o drift desse carro, velho Eu vou fazer até os negócios de drift com ele, mano É que, cara, ele é muito bom de drift Ele é um absurdo no drift Beleza, tô ganhando muito ponto ali Ai, perdi Perdi, cara Eu não acredito nessas cagadas que eu faço, velho Eu não acredito, galera Não é possível Poder fazer tanta cagada assim igual eu, cara E aí E aí E aí E aí E aí Segura, não deixa eu rodar, não É Então, beleza, galera Mais uma corridinha aqui Sem BO nenhum pra gente Aí, eu tô no level 1 Voltei pro level 1, cara Vai entender, né Vai entender esse jogo, cara Mas não tô ligando não, galera Tá de boa Aqui tem um radar de velocidade que a gente já fez Eu vou fazer uns driftsão aqui, velho Ó, vou fazer Vou ir reto aqui Porque aqui tem um lugar de drift Uma área de drift E aí E aí E aí Vamos ver se faz... Ai, saí, saí, saí da pista. Volta. Volta mais. Não sei quanto que foi, galera. Vamos ver. Acho que dava pra ser bem melhor. É, mas foi três estrelas, cara. Monstro. Esse carro aqui é muito bom de drift. Vamos fazer todos os drift com ele, velho. Muito bom. Esse aqui começa aqui em cima, ó. Vamos lá, então. Muito bom de drift, velho. Tô de cara aqui, galera. Aqui vai ser no mato ainda, né. Nossa, essa aurora boreal aí é um tapa na cara, velho. Muito top. É, aqui já perdi todo o baile, né. Mano, é melhor começar lá de cima, galera. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Lá de cima pra cá é bem melhor, velho. E fazer drift subindo é horrível. É horrível. O carro não ganha velocidade. Você deixa de ganhar muito ponto, velho. Por causa disso. Vamos fazer daqui de cima lá pra baixo. O que é isso? Eu comecei muito mal, velho. Ah, mano. Não! 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 Nossa, velho. Tá muito difícil isso aqui. Na grama assim é difícil demais. É muito difícil, galera! É porque é pequeno a área que contabiliza os pontos, tá ligado? Tá ligado? Ah! Mano, eu tô ficando louco aqui já, velho. Tô ficando maluco, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, eu tô saindo toda hora da pista, mano! Boa! Não perde, não. Ah, vai esse ponto aqui, velho. Não vou fazer isso aqui de novo nem a pau, cara. Que horrível de fazer. Ah, ganhei três estrelas ainda, velho. Toma! Toma! A volta de drift. Classificação 11. 100 mil de dinheiro. Mas não adianta. Eu já gastei dinheiro à toa. Tá, falta 3 mil. Ele vai liberar mais uma... Mais uma parte, né? Mais esse drift aqui, então. Vambora. Vamos fazer aqui, galera. Vou aproveitar que eu já tô com esse carro aqui que eu achei bom, né? É difícil eu achar um carro bom de drift. Esse aqui que eu achei razoavelmente bom. Fica melhor. Fica tranquilo, né? Entre aspas. Vai. 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 Vamos ver aqui agora se deu ou não. Ah, tamo indo muito bem, galera. Monstro, velho. Chique no último, galera. Olha isso. Classificação 12. 15 mil de crédito. Liberamos já? Ganhei um de influência. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando que faltou um de influência, galera. Sério. Que palhaçada, mano. Vamos então pro próximo... Deixa eu ver se tem mais área de drift. Pelo jeito, não, né? Então vamos fazer uma corridinha, galera, agora, então, pra ficar de boa. Vambora, galera. Nossa, não, que faltou um. Um, mano. Um de influência. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Nossa senhora. Eu já pulei ali? Já pulei. Ah, parece o level 1 ali, mas com uma estrela, né? Entendi. É como se fosse um prestígio no Call of Duty. Entendi. Entendi, velho. Bacana. Nossa, mas eu tô muito chateado com o dinheiro que eu gastei à toa, galera. Supercircuito dá o quê que eu não vi? Sai. Ó, controle do drift. Esse carro é muito bom de drift. Mano, esse carro é excelente de drift. Ah, ainda bem que eu não perdi a pontuação. Tipo, perde a corrida, mas não perde a pontuação. Acho que vocês já perceberam, né? Como que funciona. Não! 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 Ai, não parou de contar, velho. Não tô acreditando, mano. Mano, ele tá fazendo muito drift assim. Olha que eu coloquei ele pra tração 4x4, hein. Nossa, que drift bonito, velho. Nossa, galera, show, hein. Fala sério. Ele faz o drift praticamente sozinho. É, agora eu perdi os pontos. Perdi não. Olha isso, cara. Que espetacular. É, agora eu perdi. Mais mil ali de... De experiência, velho. Tamo ganhando muito ponto. Beleza, velho. Top da galáxia. Você fica sem chance pros caras, né. 20 mil de grana. Top, velho. Bom demais. Rodada 8 desbloqueada, galera. Tamo bem demais, então, cara. Mais um tesouro também. Recebi a chamada de uma das equipes técnicas do Horizon. Colocaram o oitavo tesouro em um lugar secreto. Aqui vão as instruções. Este cavaleiro sueco tá pronto pra ação. A área de velocidade do lago vai testar sua atração. Ah, isso aqui com certeza é um Queenie que segue, galera. Com certeza é um Queenie que segue. Também recebi um chamado da minha equipe de ajustes de corrida. Que foi? Sou multitarefa. Classificados pra rodada 8 do conquistador... Nossa, é muita corrida, hein. É muita corrida, galera. Também. Absurdo, né, velho. É muita coisa que tem pra fazer, velho. Vamos ver isso aqui, então. Corrida mista. Vambora. Tá aqui na frente já. Ótimo. Eu devo ter sorteio pra abrir. Três? Tem dois super sorteios e um sorteio, galera. Nossa senhora, muita coisa, velho. 140! Boa! Boa, boa, boa. Bom, agora aproveita. Vamos ver esses dois super sorteios aqui. O que vem pra gente. Tomara que venha coisa boa. Ah, Benta e Benteiga. Tá bom, velho. Pelo menos um carro bom. Ai, 300 mil! Não! 300 mil! Boa! Boa! Boa, velho! É isso, mano. É isso, velho. Vamos lá. Organizar o evento aqui. Vamos fazer. A gente tá jogando tudo com esse carro aqui, velho. Tá ótimo. Bom demais. Tem outro GT... Ah, aquele ali é outro GT40, né? Igual o meu não, velho. Aquele ali eu tenho que comprar. E é caríssimo, galera. Caríssimo. Nossa, cara. Olha o drift aqui desse carro. Boa! Boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, ele deu uma... Quando chegou na solta, ele deu uma travada, velho, da atração, né? Olha, mais 21 mil, velho, ali, ó. Vezes 5 ainda. Vamos lá. 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 Nó, galera, velho Tá top demais É o melhor carro que tem, galera É o carro mais divertido do jogo Esse carro aqui, velho Que carro top, velho Que carro bom, galera Eu fiquei até concentrado nessa última corrida aqui, velho Porque tava muito divertido jogar com ele Muito divertido, velho Beleza, beleza, querido Pode deixar Pode ficar tranquila Muito tranquila Mas então, galera Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Vocês já sabem Deixem aí o seu like Se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda Mano, muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo No próximo vídeo a gente troca de carro aí E vamos achar um carro tão top quanto Beleza, galera? Tamo junto então Falou E até o próximo vídeo Mano Fui! Tchau